O vídeo de hoje eu vim trazer vocês junto comigo no mall hoje, hoje eu vou dar uma passeada aqui no mall, ver o que tá rolando, as promoções e resolvi gravar o vídeo pra vocês mostrando, vocês sempre me impedem de mostrar meu dia a dia então hoje como eu não tô sem meu filho, o filho ficou com meu marido, então resolvi gravar pra vocês direitinho é... vamos usar máscara, né? Minha máscara como é que é? Ó, na minha cara então vamos lá, já parquei meu carro aqui, agora vamos, vamos embora a lente tá bem, a gente tem cheio, tá feio, mano, tá na entrada do mall, já tem o nome que a gente ama, né? Promoção, vamos lá, amo esse lugar aqui pra comer, muito bom, eu penso que nós vamos parar pra comer essa loja é mara, em promoção então, perfeito, olha a Karine ali, happy happy não resisti, parei no restaurante, né? É, na verdade, tipo assim, é um hungão de vindo burger, né? é um sanduíche, isso aqui é um menu, tá vendo? É um menu, tá legal tem as letras aqui, você aperta as letras e vai procurando, né? Os hambúrgueres, milkshakes e tal aí vai passando assim também se você quer, é muito legal ligar, né? tipo assim, é bem antigão, né? As cadeiras, tipo, os lábios quentinhos, tem um vestidinho assim, a cara é assim, olha, eu gostava, que legal tá um pouco vazio, né? Pelo coronavírus, mas... é... mas é um lugar muito bom pra comer, né? então, vamos lá na comida então, meninas, o meu monstro acabou de chegar aqui, comendo cheio esse é o nome do lugar que eu tô comendo aqui, Johnny Rock gente, olha isso, cara, e a pessoa diz que quem tá na dieta, como entra desse jeito, gente? vamos lá, matar esse leão vamos entrar um pouquinho nessa loja os jeans aqui estão 10 dólares, uau gostei desse preto aqui, tá bonito a única coisa ruim desse jeans é que ele é quase baixo eu não gosto de calça de quase baixo, eu gosto de calça de quase alto mas o preço tá perfeito, 10 dólares, uau esses aqui, são 7 dólares, todos os outros que dão aqui você tem que procurar bastante, né? as coisinhas que são legais pra poder comprar fracos ó peça da 911, tá não ah, o que é? eu gostei dessa da 911, tá legal esses daqui são 7 dólares, são sweater, né? 2 sweater eu tenho muito sweater em casa eu não preciso, mas o preço tá muito bom 7 dólares esses daqui são 10 dólares também também são sweater vou ver o apaixonado pela calça, menina tá linda amei olha esse sweater aqui tá bonito e assim esses, né? esse um é que é que é que é que é a gente que é o que é Tá em promoção, tá vendo? Eu amei essa coisa. Tá linda. Nem é cara. É essa. O valor é... 25 dólares. Tá legal. Gostei dos detalhezinhos da boca. Esse daqui tá mais. Tá legal. Essas cores tão bonitinhas. E assim, essa roupa tá perfeita. Amei. Gosto das botas, tá bom? O que vocês acharam desse look aqui? Amei essa também. Olha aqui, ó. Olha esse sapato. Todos estão 17 dólares. O valor é 18 dólares. Achei linda essa blusa. Amei. Amei. Esse look tá lindo, meninas. O negócio que eu não gosto de ter é que ele é meio transparente aqui, né? Essa bluzinha também tá bonitinha. Tá 10 dólares. Tá linda, tá 10 dólares. Essa bluzinha tá perfeita. E também você pode encontrar máquinas de cabelo, né? Todos os tipos de cabelo. Deixa eu lavar o dinheirinho aqui e você encontra a máquina de cabelo, cara. Eu nunca tinha visto a primeira vez essa máquina de cabelo. Eu amo isso. Tá aqui a máquina de tirar dinheiro. Do ladinho da máquina de cabelo. Agora eu vou entrar nessa loja. Obrigada. Ai, do céu. Essa loja é uma loja bem legal. Acho que ele tá. Nós vamos nessa loja aqui. Essa calça aqui tá legal também. Muito bonita, né? Ela é calça alta. Tá muito na moda essa calça aqui. Ganhar, comprar uma. E a... Ganhar segunda por 50% de cota. Tá falando os preços. Agora vamos aqui na Corela de Magma, né? É a loja preferida. Deu de promoção também. Xoxinho, tá lindo. Ixi, tá pronto. Não tem um valor desse mesmo. Eles já tão vivendo o biquinho nesse frio todo. Nossa. Tá lindo esse. Mas uma coisa que eu não gosto é que eles fazem biquinho pra quem tem peitinho pequeno. E quem tem peitinho grande só. Não acho nada pra peito grande. Aquele chapéu tá perfeito. Forever Shown Yves. Tá tudo em promoção, meninas. Tudo em promoção. Essas calças aqui. Elas tão... Quê as tira? Não sei quantos que fez dela. Ah, tão. Dezenove dólares. Tava trinta dólares. Agora tá dezenove. Muita coisa em promoção. Essa parte aqui é... É uma área onde eu quero assistir as roupas, né? Do inverno, noitão, no verão. Eu exponho aqui pra poder promoção. Então, aqui é a área mais barata das roupas também. Área muito barata. Encontra vestidinho, tipo, por três dólares. Por doze dólares. Por... Toda barata. Blusinhas assim, tá vendo? Nove dólares. Aqui. Olha que cijeiro. Nove dólares. Sete dólares lá. Essas charinhas de cabelo aqui, você compra uma e leva uma de graça. Essa daqui, ela tá cinco dólares. Então, caso você compre uma dessas ou leva qualquer outra, é de graça. Bastante que eu vou levar uma dessas pra mim. E esses aqui são os óculos, meninas. Achei lindo esse aqui. De variedades. Eles estão de oito dólares cada um, né? Toda cada óculos, esse aqui. São lindas. Perfeito. Achei essa louca super linda. E achei essa aqui também muito linda. Amei essa blusinha. Não sei se leva ou não, mas amei. Tá linda. Vou só não levar esse aqui. Com essa sainha. Mas essa aqui tá perfeita. E amando a diversão das crianças. Minas, acabei de lembrar do nosso vídeo que nós fizemos lá no mall agora, cara. Porque eu tava fazendo vídeo pro Instagram agora. E eu falei assim, meu Deus. Esqueci de terminar o vídeo. Porque eu tô... Me perdoe, por favor. Sou esquecida, cara. Não sei se vocês são esquecidas. Sim, eu sou. Mas, eu fui lá mesmo só pra dar uma andada no mall mesmo. Mas eu resolvi comprar umas coisinhas. Não foi várias coisas. Foi poucas coisas. Mas eu quero mostrar pra vocês o que foi. Primeiro foi essa blusa aqui que eu comprei. Amei essas cores, gente. Maravilhosa. Eu comprei na Forever 21. Paguei 12 dólares nela. Achei linda. E as outras coisas também. Eu comprei em variadas lojas. E caso vocês queiram que eu monte o look aqui pra vocês. E mostre direitinho tudo como vai ficar. E deixe nos comentários que eu faria outro vídeo falando. E explicando direitinho. Vou mostrar lá as roupas. Uma das coisas que eu acabei comprando foi esse óculos aqui. Achei lindo. Eu tinha um dele, sabe? Mas quebrou. Eu saí com ele. Quebrou. Não sei como. Aí eu achei lá na Forever 21. Do mesmo. Que eu paguei 8 dólares nele. E achei super lindo ele, meninas. Esse aqui foi um que eu comprei. O segundo que eu comprei foi esse aqui. Olha que coisa mais linda. Amei também. Foi 8 dólares também que eu paguei nesse aqui. Eu achei super um charme assim. Eu fazia um lookzinho. E comprei essa blusinha aqui lá na H&M também. Eu até molhei aqui com água. Gente, me perdoe. Ela é um tipo um bodyzinho, um topzinho, sabe? Tá usando muito aqui. E eu comprei ele pra mim poder fazer um lookzinho com ele. Ele foi... Deixa eu ver aqui. Ele foi... É... 30... Tipo 35 dólares ele foi. Eu peguei na medida M pra mim, né? Média. E essa blusinha aqui eu comprei pra mim poder colocar debaixo do body, né? Essa aqui. Porque como eu tenho seios grandes e eu não gosto de ficar muito, sabe? Então eu achei muito lindinha colocar por debaixo. Depois eu, né? Faço um look. E comprei esse conjuntinho aqui de biju. Olha que lindo. Paguei só 3 dólares. Ele tava super na promoção. Ele era 8 dólares. E eu paguei cabando. Eu paguei 3 dólares nele. E achei perfeito pra usar com esse lookzinho. Ou outros, né? E comprei esse vestido aqui também, meninas. Esse vestido com essa blusinha preta aqui também por debaixo. Fica perfeito. Amo, amam. E a qualidade é muito boa. Ele foi... 27 dólares, né? 26,90. Então ele é 27 dólares. Ele é super lindo. Tá super na moda eles. E eu comprei também esse joguinho de brinco. Até inclusive eu tô usando um deles. Ele veio 6 brinco por 5 dólares. Então, super barato. Amei. Tem essa colinha. E essa sainha aqui, coisa mais linda pra poder fazer um lookzinho assim, meninas. Comprei essa blusinha. Não sou mãe de onça, não. Mas eu achei muito linda pra poder vestir com essa saia. O material dela é muito bom. E por dentro também é bem fresquinho. E achei super linda ela. Super linda. Amei. E comprei esse aqui pra poder colocar, né? Debaixo. Que tá muito frio aqui, né? Quando for usar a saia. Paguei 9 dólares nisso. A saia, quanto foi que eu paguei? A saia... Gente, eu acho que... Cadê? Essa é o nome da loja que eu comprei a saia. A saia foi baratinha, ó. Foi 20 dólares. Muito barata. E a qualidade muito boa. A cor, assim, sabe? E a blusa, eu paguei 30... Praticamente 35 dólares também. É muito bom o pano também, ó. O óculos. Olha como fica lindo no rosto. Cheio de super tudo. Super elegante, assim, bonito. Pode usar no verão, né? Tem uma baladinha à noite, quem sabe? Pode também. Esse aqui é o segundo óculos. Olha pra vocês viram como é lindo. Eu amo óculos, assim. Eu acho super elegante. É super chique. Ele é super, assim, pro meu rosto, que é redondo. Fica lindo, tá vendo? É... Amei. O valor também perfeito. Se vocês quiserem que eu mostre os lookzinhos mostrando vestido e tudo, como eu disse, deixe no comentário aí, que eu vou fazer no próximo vídeo. Foi tipo assim, na correria mesmo. Foi tipo um passo passar o dia com vocês. E foi muito bom levar vocês comigo. E caso vocês queiram mais vídeos assim, só deixar aí a sua sugestão, que eu estarei muito agradecida. E se você é nova aqui, não se esquece, hein? Inscreve no canal, mulher. E deixa aquele like aí pra ajudar o nosso canal. E um beijo pra vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí